Hoje é o dia Eu já me preparei Vou te dizer muitas palavras lindas Vou te levar pra um lugar tão bonito Fazer o que eu não fiz ainda Ainda não sei se vai acontecer Eu fazer amor com você Mas vou te abraçar, então vou querer Fazer amor com você Ainda não sei se vai acontecer De eu fazer amor com você Mas vou te abraçar, então vou querer Fazer amor com você Se tudo der certo, hoje eu volto feliz Mas se der errado, não vou me convencer Vou marcar outro encontro e não vou desistir Amanhã eu quero te ver Ao você chegar eu já me preparei Vou te dizer muitas palavras lindas Vou te levar pra um lugar tão bonito Fazer o que eu não fiz ainda Ainda não sei se vai acontecer Ainda não sei se vai acontecer De eu fazer amor com você Mas vou te abraçar, então vou querer Fazer amor com você Ainda não sei se vai acontecer De eu fazer amor com você Mas vou te abraçar, então vou querer Eu vou te abraçar, então vou te abraçar Eu vou te abraçar, então vou te abraçar